em São Paulo, dizendo, olha, lockdown em São Paulo só vai proteger os mais protegidos até agora e fazer com que os que não são protegidos morram de fome. Então, é isso que eu queria dizer naquela coluna, só que eu estava discutindo os limites da quarentena, dizendo que a quarentena no Brasil é coisa de rico e famoso, fica posando. Sabe esse tipo de gente que acha que pode estar de quarentena o ano todo? É difícil chegar nesse equilíbrio, Pondé, de entender a necessidade daquele que precisa sair de casa e, ao mesmo tempo, respeitar o fato de que sair de casa pode ser um problema. Eu escutei muito isso. Os números da quarentena em São Paulo são muito absurdos. Nós temos aí 50% de quarentena, 45%. Obviamente, o burguês aqui da Avenida Rebouças vai achar que isso é uma mentira, porque ele sai na rua e não tem ninguém. É como se existisse um mundo à parte que ele não conhecesse, o que é verdade. As pessoas estão na rua e não tem como não sair à rua. Essa é a questão. Então, eu acho que esse é o desafio da gestão pública responsável no Brasil. Na prática, acho que isso lida com... Por um lado, você... Por um lado, você ter que manter a epidemia dentro, no limite da saúde pública e da saúde privada, como o sistema de saúde fala, fazer a epidemia caber dentro do sistema de saúde, como ele fala, ao mesmo tempo entender que mais da metade da população não pode ficar em casa. Portanto, há e haverá um risco em jogo. Essa questão, Rafinha, e culturalmente falando, a gente... É muito difícil lidar com o risco. Inclusive no ambiente que a gente vive hoje, inclusive em redes sociais, onde tem uma espécie de endemia de estupidez, se não é epidemia, porque já está instalado, é a polarização. Fica assim, olha, se alguém fala que existe um risco que a gente vai estar enfrentando, com certeza, como se fala no telemarketing, não significa que a gente está dizendo que é bonito o risco. Sim, sim, sim. Não significa que a gente está dizendo que principalmente as pessoas que não têm dinheiro guardado, como os bonitinhos têm, têm que ir para a rua. e isso gera risco mesmo. Me parece que é a impossibilidade de chegar a algum lugar seguro que faz com que a gente ache que não tem como viver. Entendeu? Sim, sim. Nós vamos viver com uma barra mais alta de risco durante o tempo, mas as pessoas, aquelas que não têm condição financeira já, as pessoas vão paulatinamente ficar de saco cheio. Entendi. Perfeito também. Então, a pandemia social vai acabar antes da pandemia viral. Perfeito. E os que são pobres, já acabou para eles. Que, na verdade, Rafinha, eles nunca tiveram o direito de viver sem risco. No Brasil, morreram corredores, morrem porque não conseguem ser atendidos, porque mandam a consulta para dali três meses, não tem medicação. Então, você fala para uma pessoa que vive nessa condição que ela não pode sair na rua porque ela vai correr risco, para ela você está dizendo o que ela já conhece todo dia. Isso não significa dizer que não haja risco. O esforço, sabe? Quando você estava descrevendo aí as redes sociais, eu lembrei de uma fala do Nelson Rodrigues, que eu gosto muito, de uma crônica dele, que ele diz assim, ele diz mais ou menos assim, no Cabra Vadia, na coletânea Cabra Vadia, alcançar a razão é uma césitura como a busca da santidade. Ser capaz de fazer algum exercício de racionalidade é tão difícil quanto atingir a santidade. Sim, sim. É um esforço descomunal, principalmente em ambiente polarizado, em ambiente com semântica pobre, com linguagem pobre, com hooligans, como fala o Brennan em todos os níveis. Então fica difícil, porque, ah, então você quer matar as pessoas ou então você acha que todo mundo está sentado em casa e você é insensível aos pobres ou você quer matar os pobres e quer matar os idosos. Vira um debate super idiota, então às vezes tem que ficar calado. Essa criação da internet, que você não concorda, você está passando pano. Eu já ouvi muito isso, por ter uma posição equilibrada a respeito de um assunto. Não, então quer dizer que você quer que o pobre morra ou você quer dizer que o rico se foda. É quase que se você não tem um posicionamento radical, você não é nada. É louco isso, né, cara? É, você é o isentão. Exatamente. Você viu isso que eu sei de um cara que eu era isentão, mas eu era isentão mais inteligente do país. O isentão do bem. É isso aí. Ele falou exatamente isso. Pondé, muito obrigado pelo teu carinho e pela tua participação. Você é pronto para bater um papo? Espero que você tenha curtido mais uma das nossas conversas. Foi. Mais uma, a gente faz outra daqui para frente. Fábio, deixa eu passar essa pandemia que a gente faz ao vivo. É imediato. A última hora que eu quero fazer é o seguinte. O que é melhor para você? Falar de casa? Porque também não tem que pegar carro para ir até a produtora, a emissora. Também dá um certo conforto. Mas eu prefiro ir na produtora. Entendi. Você é um homem que gosta de situações de risco. Eu gosto da vida como ela é. Entendi. Voltaremos todos a ser como nós éramos, nos odiando, sem falar com a família. Tudo voltará ao normal. É, isso aí. Vai comer seu frango. Irei. Beijo grande, querido. Beijo grande. Se cuide, tá bom? Tchau, obrigado. Valeu, galera. Obrigado pela audiência de todo mundo. Até a próxima. fica de olho no canal. Esse vídeo já está lá disponível. Se você está aqui na live, passa para os amigos e a gente se fala. Obrigado, Pondé. Beijo. Obrigado. Beijo, Raphir. Tchau. Tchau. Tchau.